Hoje especialmente mulher, lembrando que pera é nego parada, vigora e leite Caramba, putaria ao extremo, o extremo da putaria Putaria arde, glória, você tá querendo mulher, fica a vontade, tá? Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento pra mulher vigora e treia Hoje a tropa que vai te chamar, e você vem rebolando safada Tocatchêca, tchêca, tapa, toccatchêca, tchêca Depois toca tchêca, tchêca, tapa, na cachérea, a cana pica não põe Ela chega no body, quando vem ela quer aparecer Quando vem vai queimando gostoso, hoje a tropa hoje quer você Pensa o preço toda boca no sono, pode julgar o poupê do combate Mas não vem, ela tá querendo, hoje ela tá fim de sacanagem Pensa nesse corpo, já tô me encantando Porra na vida, chega pra cá, mulher Ai, que vontade que dá Ai, que vontade que dá Pode se botar na piroca, roliça, tu vem com a buceta e começa a sentar Ai, que vontade que dá Ai, que vontade que dá Pode se botar na piroca, roliça, tu vem com a buceta e começa a sentar Cacete, caralho, cacete, caralho Vai rebolar, xéria com a menina Na minha piroca, de cima pra baixo Cacete, caralho, cacete, caralho Vai rebolar, xéria com a menina Na minha piroca, de cima pra baixo O G2 tá cantando Vai, mulher, tá gostosão O Jucuro tá com o Ben e ela faz a posição Pega e senha, xéria com a garota Na piroca, do teu maridão Pega e senha, xéria com a garota Na piroca, do teu maridão Na Unipide, na minha safada Tá gostoso no Paranão Pega e senha, xéria com a garota Na piroca, do teu maridão Pega e senha, xéria com a garota Na piroca, do teu maridão Ela quer me provocar Ela quer bagulho doido Senta, senta Senta no pipolho Senta, senta Senta no pipolho Senta, senta Senta no pipolho Ela vai, entra Pega e senha, xéria com a garota Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado